E aí, como vocês estão? Boa tarde. Aqui, bom, compressor parou. Fui testar aqui, essa pneumática aqui, tá emperrada, tava abandonada aí. Vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver se a gente consegue colocar ela pra funcionar e aproveitar e dar uma revitalizada nela, né? Deixar mais bonitinha, né? Apresentável. Vamos lá? Bom, aqui temos ela já desmontada. Então, vamos fazer uma limpeza nessa carcaça, né? Checar as palhetas aí, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, o rotorzinho, as palhetas. E vamos remontar, fazer uma limpeza e remontar. Aqui eu não consegui soltar o botão, tem um pin elástico ali dentro. Não vou forçar muito, não vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá, dá uma limpada, já tirei as válvulas, né? Vamos lá, ver o que vai dar. Bom, estamos agora aqui no processo de decapagem. Já saiu bastante tinta, ainda falta um pouco pra sair, né? Com removedor pastoso. Vamos tirar essa tinta aí, arrumar a superfície, que tem bastante batida, bastante machucado. Dá uma polidinha nele, né? Quer dizer, vamos lixar e ver se vamos, se eu vou polir, deixar ele assim, ó, o alumínio polido ou se vamos pintar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir aí, tirar toda essa tinta amarela. Como tá feia, né? Vamos dar uma, deixa ele com uma aparência, uma cor uniforme. Cor ou uma aparência, né? Melhorzinha. Ok, dando procedência, que prosseguimento aqui no serviço aí, ó. Decapado, tem umas partes aí que vai ter que ser tirado na mão. Já deu uma escovada nela também. Olha a aparência como fica, que já fica bem melhor, né? Então, agora vamos pegar a lixa e tirar essas marcações mais profundas que tem aí, né? Deixa ela mais lisinha, mais bonitinha. A aparência de nova, né? E aí, ó, tá ficando legal, tá bonitinha assim, hein? Polir ela, tirar todos esses riscos amassados que tem aí, ó. Deixa ela polida também, vai bem. O que que acontece? A tinta, se você pinta, a tinta acaba absorvendo sujeira. Se você pega esse material, lixa ele legalzinho e dá aquela polida, deixar ele espelhado, né? Ele acaba aqui protegendo até melhor que a tinta, né? Fica mais fácil de limpar também depois. Bom, mas vamos aí, vamos ver o que que eu vou fazer com isso daqui. Até já, em instantes, né? Falou. Bom, já dei um talento aí. Não ficou exatamente como eu queria. Tem que pegar uma lixinha fina, vai demorar muito tempo e não vai ser necessário isso, não. Então, já fiz a inspeção das peças aqui, dei a escovada, fiz a limpeza dos... Fiz aqui a válvula de ar, as palhetas ali, o martelete, desmontei ele aqui, lubrifiquei. O pino central também, já coloquei ele no embuchamento lá, lubrificadinho, né? A turbininha, e aí vamos dar sequência aqui, na montagem dele, né? Segue aí. Bom, parafusadeira remontada, tá lubrificada, testes... Aí, sorteio. Só uma coisa que ela não tem... Ela não tem regulagem de ar. Ela tem regulagem da pressão aqui, só que tem umas que tem... Você tem regulagem de ar, né? Pressão. Prontinho. Mais uma gatinha para a bancada. E tá com uma pressão boa. Bom, é isso aí, ó. Serviço concluído. Para um lado. No outro. Gostei, gostei. Maquininha suavezinha. Tá vazando o ar aqui, não sei. Aqui, ó. Regulagem do torque. Funcionando também agora. Tava travado também. E aí, ó. Precisando de serviços, tem contato. Se tiver algum equipamento que não quiser mais, traz pra gente, que a gente agradece, né? Valeu!